Música Um projeto de extensão da clínica psicológica da UEL está selecionando mulheres que estejam tentando engravidar há pelo menos um ano sem conseguir. As informações com Carolina Werneck. São 30 vagas disponíveis para um grupo de apoio psicológico que vai se reunir uma vez por semana de setembro a dezembro deste ano. A organização do projeto é da Clínica Psicológica do Centro de Ciências Biológicas da UEL-UCCB. As interessadas podem entrar em contato com a clínica pelo telefone 3371-4237. Música